Ah, pode, pode, pode. É nóis, estamos juntos. Se a gravação já saiu no YouTube, você pode assistir o... Eu tô falando de Ordem, Segredo na Floresta, coisa antiga. Ah, não, claro, com certeza. Mano, é permitido fazer reação de qualquer coisa. Os últimos dois episódios de Segredo na Floresta tem um personagem daora, amém? Sério, você... Não, só tô falando. Não, é o que o povo diz, velho. Eu tenho que falar, o cara tá sendo introduzido pra RPG agora, velho. É importante eu falar. Oi. Você vai curtir.